Instagram agora permite gerir até 5 contas com a sua aplicação mobile. Para isso clique na opção de perfil, portanto para consultar o seu perfil e no canto superior direito existe um botão, no iOS é a roda dentada, a engrenagem e no Android são os 3 pontinhos. Vamos clicar nessa opção e se fizer scroll vai ter aqui uma opção cá em baixo que diz adicionar conta. Se não tiver esta opção terá que guardar ou atualizar a aplicação para ficar com esta opção disponível. Vamos clicar em atualizar conta, adicionar conta e vamos colocar o nome do utilizador da sua outra conta que quer adicionar ao seu Instagram. Clique em iniciar sessão e cá está. Já temos aqui no canto inferior direito se clicar já estou com a outra conta com o login. Se clicar em cima tenho agora as duas contas portanto posso passar para Vasco Marques Net ou se clicar cá em cima passo para Martim Digital 360. É muito, muito, muito simples. Quero adicionar mais contas. Volto a clicar aqui e posso gerir 5 contas do Instagram com muita facilidade. Já agora pode seguir em Vasco Marques Net e também conta profissional Martim Digital 360 onde publicamos também muito material no nosso Instagram. Espero que tenha gostado desta dica. Partilhe também com os seus amigos para que outras pessoas e outras empresas, organizações, possam utilizar esta função que é muito útil e muitas pessoas estavam à espera dela.